MUNDO DOS TRINCAS CANTO E FIBRA E após ver o que eu vou falar, se vocês gostarem, vocês curtem. Se não gostar também, deixa o dislike aí para a gente saber se vocês estão interagindo aí com o nosso conteúdo. É um assunto muito importante, tá? Mais um vídeo educativo. A princípio, o que eu posso falar para vocês? Eu vou falar sobre a Roman, mas antes você vai falar sobre o Rock Dance, não. Vou estar falando também, só que eu vou falar para vocês algo que não foi dito no YouTube, é algo inédito. Então vocês vão até compartilhar esse vídeo, tenho certeza, porque muitas pessoas não sabem o que eu vou dizer. Porque eu acabei um estudo aqui a respeito dessa fruta e tenho certeza que vocês vão se surpreender, tá? Vamos sair do senso comum, vamos parar de falar só de roquidão, beleza? A fruta mais saudável do mundo, a Roman. Por quê? Isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas que estudaram e ela é uma das frutas mais saudáveis do mundo. Ela possui fibras, tive até que anotar, porque são vários benefícios e vocês vão entender onde isso vai se encaixar no manejo do trinca-ferro, do coleiro, do curiódico, do bicu, todos os passarinhos frutivos que gostam de frutas. Fibras, vitamina C, vitamina K, colina, folato, potássio, ômega 6. Isso é uma das principais substâncias dela, beleza? Ela também é antimicrobiana e antitumoral, tá? Isso você pode dar para o seu pássaro e também você pode consumir, vai ajudar você também. O canal, eu sempre falo, nós somos binômios. O que é um binômio? A ave e o criador da sua ave, o seu tutor, se transformando em um só, para que no final você possa estar em conjunto com a sua ave, dando saúde para ela, ela dando retorno para você. Então, duas substâncias poderosíssimas aí na romã, é punicalagina e aspus punicinico, né? São extremamente potentes para aumentar a nossa saúde, aumentando a nossa imunidade. Então, na época do ano agora, que está fazendo mais frio, né? Está entrando no inverno, você oferecer a romã para o seu pássaro, vai aumentar a imunidade dele. Muitas pessoas aí da antiga aí, dá a romã nesse período e geralmente o pessoal aí não sabe porquê, né? Pensa que é só para evitar a roquidão. Na verdade, não. A roquidão, ela já é anti-inflamatória e protege as cordas vocais. É outro caso, beleza? A romã, para quem cria passarinho aí para torneio, competição, baderna, é importantíssimo também. Então, se você cria seu pássaro para competir, você também tem que dar. Eu vou explicar porquê. Então, deixa o seu like aí e não esqueça no final do vídeo, galera, compartilhar esse vídeo, tá? Por que que ela é uma substância que é boa para os atletas, em geral, não só os pássaros, mas todos aqueles, as pessoas, animais, etc., que fazem atividade física extremas? Simplesmente porque ela é rica em nitratos. E estudos científicos já provaram que esses nitratos, né, eles melhoram o desempenho dos exercícios, porque elevam o fluxo sanguíneo no seu organismo. Elevando o fluxo sanguíneo, ele evita a fadiga muscular, entendeu? Então, o passarinho que está cansado, o passarinho que você coloca para estar na disputa e no final da roda ele já está morto ali, às vezes você dá um eletrolítico e tudo, mas não resolve o seu problema, é porque o passarinho está precisando de algo natural ali também para estar potencializando todos esses efeitos da alimentação e da substância que você já dá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma romã maravilhosa dessa aqui, ó, peguei lá no quintal da minha irmã, ó. Essa romã, se você abrir, eu vou abrir depois, ela tem frutas dentro, a casca não é comestível, é muito amarga, o pastor não vai comer a casca. A casca nós vamos fazer um tratamento, então, galera, eu já vou falar para vocês o tratamento, como a casca você vai lavar, né? E vai colocar ali um chá, e esse chá você vai fornecer para o seu passarinho aí no mínimo umas 3, 4 vezes por semana, entendeu? Junto a água ali, bota um pouquinho de manhã, ele bebeu um pouquinho, você tira e dá água limpa de novo. Mas esse chá vai ajudar o seu pássaro a evitar a roquidão, né? As inflamações, né? Aparecimento de tumores, vai mudar nesse quesito. E a fruta que tem aqui dentro, são sementinhas, ele come tudo, cara, eu já dei aqui, eu sempre dei romã para os meus pássaros. E eles comem muito, não somente o trincafé, mas outros também. Então, se você tem um pássaro que não come fruta, não gosta, faz o chá que ele vai beber, não vai ficar azedo demais, não vai ficar amargo, né? Azedo não, vai ficar amargo. Então, isso, igual eu estou falando aqui, eles são anti-inflamatórios. Essa ação anti-inflamatória vai prevenir o aparecimento de roquidão e vai aliviar as dores da sua ave, nas dores de garganta que dá. Igual, por exemplo, depois de um torneio desgastante, 4 horas ali, 3 horas e meia, 4 horas cantando, você vê que alguns pássaros até falha nota. Por quê? Está com as cordas vocais ali, né? Quente já, está cantando muitas horas seguidas. Então, você vai colocar romã para ele, in natura mesmo, ou chá, para quê? Para ele aliviar aquela dor, né? Recuperar as cordas vocais e a voz dele ficar filé. Ele não vai dar uma inflamação. Acontece muito passarinho, depois de acabar o torneio, está quentão, o cara bota dentro do carro, o ar-condicionado inflama e não volta mais. Mas, uma das coisas que é mito aí, que eu já vi aí a galera falando, que tem cura para roquidão de passarinho, a cura 100% não existe, entendeu? O pessoal pode falar que voltou a cantar isso aqui, mas volta, mas sempre vai dar uma falinha ou outra na nota. Vocês têm certeza que eu estou falando, galera, vai dar uma falha ou outra, tá? Então, a partir do momento que o passarinho passou lá 10, 15, 20 dias rouco, ele não vai voltar 100%. Ele vai voltar a cantar uma notinha ou outra, ele vai falhar. Então, para prevenir isso, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, os nossos inscritos aqui no canal, não curtem tratar o passarinho de qualquer jeito. Não custa nada você pegar uma romãzinha dessa aqui e dar de vez em quando o seu passo, tá bom? Então, como eu disse, ela vai prevenir a roquidão, ela vai elevar o fluxo sanguíneo, aumentando assim, diminuindo a fadiga muscular. Tem todas essas vitaminas que eu falei aqui para vocês, que vão ajudar também na saúde do seu passo. Vai aumentar a imunidade e vai conseguir fazer com que seu passo passe um período de inverno sem ficar doente. Com o comitante, com os outros manejos que nós passamos aqui no canal. Então, eu peço a você, meu camarada aí que está assistindo agora, se você gostou desse vídeo, agora sim, deixa o seu like, beleza? Comenta aí se você já usou, comente também se você já sabia desses benefícios. Eu nunca vi no YouTube falando sobre isso. Eu vejo o pessoal falando sobre roquidão, 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 beleza? Se você gostou, comenta. Se não gostou, também comenta. Se você não gosta desse tipo de vídeo, vamos fazer outro tipo, vamos falar de outra coisa, beleza? Mas eu preciso que vocês me deem esse feedback, tá? Desde que seja com respeito, né? Na moral, a gente vai trocando ideia. O camarada que fala bobeira aí, você já sabe que eu chego na tora e já rasgo também, porque não tem papo na língua, né, galera? Você já me conhece. Vamos juntos. Mundo dos tricacanta e fibra. Valeu!